Politécnico de Viseu, o lugar certo para estudar. Uma instituição de ensino superior público há 40 anos ao serviço da sociedade, há 40 anos a gerar futuros. Promovemos formação cultural e artística, tecnológica e científica, com a garantia de qualificação de alto nível, no ambiente de produção e difusão de conhecimento. Acolhemos nas nossas 5 escolas mais de 5.500 alunos de diversas nacionalidades, onde um corpo docente com mais de 70% de doutorados faz com que grandes resultados académicos sejam possíveis. Tens à tua escolha uma grande variedade de cursos, 34 testes, 31 licenciaturas, 30 mestrados e 13 pós-graduações. A Escola Superior de Educação de Viseu, a primeira do país, tem uma oferta formativa que integra sete cursos de licenciatura. Permite saídas profissionais diversas, desde a área da formação de professores, matriz fundadora da escola, às áreas de educação social, animação artística e cultural, desporto e atividade física, arte e multimédia, comunicação social, marketing, publicidade e relações públicas. Em pleno século XXI, continuamos a ser postos à prova e a cumprir a nossa missão, no sentido da instituição se preparar para uma sociedade em permanente mudança, para um mundo que ainda não existe. Na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, poderás escolher uma das 13 licenciaturas, nas áreas de Engenharia, Tecnologia ou Gestão. Aqui vais encontrar modernas instalações e equipamentos laboratoriais, para desenvolver as tuas competências e iniciares a tua própria investigação. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu tem uma forte ligação com o tecido económico da região, o que se revela no elevado nível de emprego dos seus diplomados. Não hesites. Se procuras a área da Engenharia, o domínio das Tecnologias ou a área da Gestão, aqui terás tudo para o teu sucesso. Na Escola Superior Agrária de Viseu, transmite-se e divulga-se conhecimento. Nas áreas da Agricultura, Floresta, Produção Animal, Indústria Alimentar e Veterinária, com vista à formação de técnicos com elevado nível de competências. Oferecemos-te, para isso, quatro cursos de licenciatura, que te preparam para as exigências dos sistemas alimentares saudáveis e desafios ambientais atuais, com base em tecnologia e saber inovador, dando resposta à crescente empregabilidade do setor. O Politécnico de Viseu também chega à capital do Douro Sul, a Lamego, onde a Escola Superior de Tecnologia e Gestão assegura uma oferta educativa diversificada, em domínios científicos que mais diretamente intervêm na atividade dos setores económico-produtivos da sua área de abrangência. Seis licenciaturas, que incluem Engenharia, Gestão, Administração, Turismo e ainda Serviço Social, têm-se revelado apostas interessantes, não só para os cursos de regime diurno, mas, cada vez mais, para os cursos que funcionam em regime pós-laboral e noturno. A Escola Superior de Saúde de Viseu é uma referência na formação de enfermeiros. Os seus licenciados têm um perfil de competências assente nos referenciais europeus e nacionais. Se queres trabalhar em unidades prestadoras de cuidados de saúde públicas ou privadas, vocacionadas para diferentes níveis de prevenção ou intervenção e orientadas para o indivíduo, a família e a comunidade, nos setores clínico, da gestão, docência, consultadoria ou investigação, a Escola Superior de Saúde é o teu caminho. Legenda Adriana Zanotto